Após a PF abrir investigação contra o Pablo Marçal, filha do suposto médico, o qual teria assinado o documento que ele publicou, se pronuncia na internet. A filha do médico, que supostamente assinou o documento, afirmou em vídeo que o pai dela nunca trabalhou na clínica que aparece no documento divulgado por Marçal. Eu quero deixar esclarecido aqui que meu pai jamais trabalhou nessa clínica, nunca trabalhou nessa clínica que foi divulgada.